O Moda Angola já está na sua quarta edição. E esta edição, que vem recheada de muita energia jovem, tem como tema moda sustentável. E o programa Flash, hoje, vai fazer parte de uma visita guiada ao Museu Nacional de História Natural para conhecer um pouco mais sobre a fauna e a flora angolana. Estou a gostar dessa visita aqui ao Museu de História Natural? Estou a gostar. Sim, estou a gostar, sim. Sim, estou. Por quê? Porque estamos a aprender mais acerca do meio ambiente. É um dia bastante satisfatório. É muito, muito satisfatório. Conheci animais que não faziam a mínima ideia que tínhamos em Angola e com certeza está a ser uma mais-valia. Temos aqui jovens com muitas curiosidades. Tivemos, sim. Tivemos muitos jovens, com muitas curiosidades. Muito, muito jovens, sim. Quais são as maiores curiosidades quando vêm para aqui para obter informações em volta de tudo que o Museu tem? Realmente, se é a primeira vez, nem se é perguntar se é natural, como é que é feito, o tratamento, a conservação. O problema é que o Museu torna-se importante? É passar o nosso conhecimento às novas gerações que vêm. Estes jovens, muitos deles vão ser modelos profissionais, vão abraçar a carreira daqui para frente. E se calhar podem sempre utilizar a sua imagem, os seus modelos, alguns como estilistas, mas sempre ligarem esta questão da moda. E também fazerem alguma pesquisa sobre os nossos trajes tradicionais. Alguns dos nossos trajes, algumas das nossas vestes, também estão ligadas à natureza, à conservação ambiental. E é importante abraçar isso. Ansiosa para o dia da cerimônia do Moda Angola? Estou assim, até porque é a primeira vez que eu irei desfilar. Com certeza, não vejo a hora de chegar, brilhar. Muito ansiosa, faltam apenas alguns dias. E eu tenho a certeza que vai correr tudo bem. O que é o Moda Angola? O Moda Angola é a criação, a coleção dos criadores angolanos. Ou seja, é um evento nacional de moda. Especificamente, é voltada para o mercado nacional. Esta edição, que é a quarta do Moda Angola, vejo que a agenda está bem preenchida, não é? Olha, bem, boa mesmo. E esse é o nosso interesse. É colocar a SANA bem motivada e colocar os jovens, os modelos motivados. E não só, mas também conhecendo a nossa cultura. A iniciativa de haver essa relação partiu do Moda Angola, ou da Juventude Ecológica Angola? No caso específico, partiu do Moda Angola, fomos contactados. O Moda Angola decidiu, então, integrar essa temática ambiental, da fauna e da flora. E nós, Juventude Ecológica Angola, quando fomos, contactamos, abraçamos este projeto, porque pensamos que é fundamental passar para os jovens manequins, para os estilistas, os fazedores do Moda, também essa problemática ambiental. Ou seja, todos nós temos que ganhar consciência ambiental. Então, muito para além do glamour, das passarelas e de todo este movimento ligado à moda, eu penso que, como cidadãos, e sobretudo jovens, temos que ter alguma consciência ambiental. Foi a partir daí que abraçamos este projeto. Muito bebi este amor eterno, usaste a ti, despoio bonita neste fim de tarde, quando traz os... Eu nunca participei de uma cerimônia do Moda Angola. O que é que eu poderei encontrar nesta quarta edição? Lá não vou falar muito, porque... Ah, fala um pouco. Já não vai ter graça, então vai encontrar... Assim, privado. Os modelos, os estilistas, as nacionais, internacionais, e, enfim, as roupas, o meio ambiente, já que está se falando, o meio ambiente e muito mais. Não vai ter aí nenhum estilista que vai decidir homenagear a natureza, as árvores, os animais. Olha, eu acho que vai, eu acho que vai, eu acho que vai. Nossos estilistas angolanos são cada vez mais criativos, e eu acho que vão. O que é que aprenderam hoje, aqui no Museu de História Natural? Foi muito bom saber dos animais que nós temos. Hoje percebi que a palanca negra realmente não tem distinção, segundo a informação que eu tive, né? E isso quer dizer que é bom. Como chamou a tua atenção nas várias salas onde passamos? Acho que foi a palanca negra gigante, porque eu nunca tinha visto ela embalsamada, e gostei muito, gostei muito de ver. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ai, sei de que é uma amada. Paz!